As asas do rei pirata já tinha tudo, poder e momentos épicos, mas restava o power-up final para a grande guerra que vem após o ano. Sanji começa a despertar seu fator linhagem e Zoro tem uma indicação de ser descendente do próprio deus da espada, mas como se explica isso? Zoro seria do passado e veio para o futuro com o poder de Tolkien? Seria um clone com mistério por trás disso e mais ainda o antigo reino dos deuses no topo da redline? Poderia ser o próprio reino antigo? Será? Quer saber mais desses mistérios revelados? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos do Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio hein, caramba! Esse aí já voltou a mil por cento, belíssima animação, ainda mais quando tem Zoro e Sanji lutando, fica sempre belo, fala a verdade. Mas tem muita revelação legal aqui. O Marco, além de ser o MVP daqui do Arco de Oana, ainda solta umas informações para lá de bombásticas, né? A raça do King e essa terra dos deuses. Como isso se conecta ao século perdido e a engrenagem central do mundo de One Piece, o reino antigo. Quer saber mais? Então assiste até o final. Se você é novo aqui no canal, aproveita aí para se inscrever. Agora se você já é da pior geração, pior, pior mesmo, faz o quê? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1046. Então vamos lá meus muitos. Começamos com Chopper, Miyagi e Tristan que estão correndo junto com o Zoro. No entanto, o King aparece antes deles cortando o seu caminho e conjurando uma bola de fogo em sua mão para atacar. Mas surge ele. Marco, a Félix que bloqueia o ataque do King com seu Fuxi Azami. Que inclusive é o mesmo poder com o qual ele bloqueou o Yasakami no Magatama do Kizaru lá em Marineford. Bom, o Marco então nos diz algo bem curioso. Sobre como ele ouviu há muito tempo que existia uma raça de seres que podia conjurar fogo e viviam no topo da Red Line. E ele chama a calamidade de King das Chamas e não de Fogo Selvagem. Que é a sua alcunha e vamos lá, você segura na cadeira aí meus amigos. O Marco também se lembra de algumas palavras que o Barba Branca disse a ele enquanto eles estavam bêbados. Muito tempo atrás. Acima da Red Line havia a Terra dos Deuses. E isso aqui é tão importante. É bom você guardar isso em mente. Porque primeiro no capítulo 287 temos vários deuses citados lá em Skypiea. Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Terra. Fora o próprio Deus de Skypiea do passado. Que convenhamos, parece até ser um ancestral do Uruji. Mas afinal, o que é a Terra dos Deuses de muito tempo atrás? Sem dúvidas é o lar da raça do King. Mas mais do que isso, pode ser que ali estava o Reino Antigo originalmente antes do mundo ser reconfigurado. Uma coisa pra te confundir. Ninguém sabe se o Reino Antigo está em Leftail ou não. Apenas ligamos essas duas coisas. Mas eles podem ser separados. Talvez o centro do governo mundial, o castelo Pangea, seja o domínio onde estava o Reino Antigo. E por que eu digo isso? Por conta do trono no centro do mundo. Esse trono ao qual os 20 reinos fizeram um pacto. Um acordo de não se sentarem. E é quase certeza que esse é o trono do rei do Reino Antigo. E por que ele está em Mary Joyce? Vamos supor aqui que os 20 reinos criaram o castelo de Mary Joyce e Pangea. Porque eles precisariam de um trono pra começar. Se eles quisessem dizer, nós os Teirubitos somos todos iguais e os outros são apenas Escória. Não haveria necessidade de um trono. A menos que o trono já estava lá antes deles se tornarem nobres mundiais. É comum quando se vence uma guerra você pilhar a terra do perdedor. Por que você acha que o Clover foi morto quando ele ia dizer o verdadeiro nome do Reino Antigo? Para que aquele momento tivesse impacto. O nome que o Clover daria teria que ser algo que já tínhamos escutado antes. E o Barba Branca contou sobre o Reino Antigo para o Marco. Lembrem-se que Clover foi morto antes de ter dito o nome verdadeiro do Reino Antigo. E o nome que pode ser bem familiar atualmente. Outra coisa curiosa, temos uma raça que controla o fogo, outra que controla a água e outra a eletricidade. Que são poderes inerentes sem o uso de uma Akuma no Mi. E notem o padrão aqui. Minks e homens peixes são peças importantes ligadas diretamente a Joy Boy e ao século perdido. E eu aposto que a raça do King também é. Talvez seja até a mais importante. A raça do King vivia no topo da Red Line. E parece que o King tem algum tipo de tema de anjo negro. O que é bem reforçado até quando você descobre que o visual dele é bem inspirado na capa de um álbum da banda Judas Priest chamado Anjo da Retribuição. Eu não ficaria surpreso se os dragões celestiais guerreassem ou provavelmente expulsassem essa raça para que eles pudessem criar a sua terra santa. Suplantando-os e se tornando a nova raça celestial. Talvez a raça do King tenha se aliado ao reino antigo. Ou talvez mais ainda eles próprios fossem o reino antigo. O trono do centro do mundo que ninguém pode se sentar reforça bem isso. E o desaparecimento dessa raça pode ser uma luz apagada da história pelo próprio governo. Por ordem de ensamar uma luz de um século inteiro. Ou seja, o século perdido. Seria incrível se descobríssemos que o Sanji também tem sim algo a ver com os genes da raça de King em termos de manipulação do seu fogo. Mas isso ainda é um pouco nebuloso. Mesmo no mangá ainda não foi muito desenvolvido. Porém eu me lembro da cara do Itiji quando ele viu o Sanji usando fogo pela primeira vez. Talvez o Judge realmente tenha tentado incorporar genes de raças diferentes nos seus filhos. Por isso temos fogo, eletricidade. Agora qual a parte legal de tudo aqui? Algo que poucos sabem é que temos alguns pontos bem curiosos revelados por Oda em esboços. E que parece que vão se tornar canônicos a partir desse ponto. Tem um mapa do mundo de One Piece que foi desenhado por Oda quando a série alcançou o arco de Logital. E versões incompletas desse mapa foram publicadas inicialmente em 2010 na Jump. Bem como o Databook e One Piece Green. E esse mapa acabou de voltar a circulação agora em 2020. Só que dessa vez ele veio completinho. E qual a sacada desse mapa galera? Ele é um esboço da época de Logital. Mas que o Oda acabou canonizando tudo que ali apareceu. Ele tem desde a inclinação do eixo do planeta de One Piece. 23.5 graus, onde por acaso é o mesmo da terra aqui do nosso planeta. Mas não só isso. Todas as localidades listadas aqui foram canonizadas. Como as Ilhas Gecko, o arquipélago de Konomi, as Ilhas Polistar. E um parêntese aqui, o nome Lodistar da última ilha dos Logposes. É uma palavra arcaica para a estrela guia. Especialmente a estrela do Polo Norte ou Polistar. Que era utilizada para navegação. Então tudo nesse mapa, o Oda acabou canonizando. Porém temos duas coisas novas que ainda não foram exploradas tão a fundo. Esse mapa inclui um lugar em cima da Red Line chamado Corkwood. O precipício de 10 mil metros das terras altas perto da montanha reversa. Bem como um edifício do governo mundial conhecido curiosamente como King's House. Ou a casa do King. Sim, ou seja, o King pode ser de Corkwood. Ou a sua casa era exatamente onde estava Mary Joes até agora. E o Oda já havia revelado isso há muito tempo. Claro que o King pode se referir a Insamar, o Rei das Sombras. Mas a dica está aí. E a localização de onde King morava parece que nos foi revelada há muito tempo pelo autor. Se lembra também do outro acesso de Skype, o Pico High West citado por Gunfall no capítulo 238. Mais uma vez curiosamente Corkwood se encontra no lado do West Blue. Então é muito legal esse ponto revelado. Mas continuando, o Marco após bloquear o King se vê frente a frente contra ele e contra o Queen. E as calamidades por fim se preparam para acabar com o Marco. Deu uma vez por todas. Só que temos uma cena para lá de épica. O Marco simplesmente levanta as mãos desistindo do confronto direto. Seu papel havia terminado. Era hora das estrelas entrarem em cena. E que cena meus amigos. Vemos a bandagem do Zoro sendo completamente rasgada. E a combinação do Santoriú com o Diablo Jumble. Revelando uma das cenas mais perfeitas da animação de Wano. Sanji e Zoro atacam o King e Queen juntos. E eles sabem que se vencerem essa batalha. A imagem de Luffy como rei dos piratas vai começar a se tornar muito mais forte para eles. Primeiro de tudo, eu adoro como o Marco está aqui bloqueando as calamidades com facilidade. E também deixando cair pedaços de sabedoria aleatoriamente sem qualquer modinho. E perguntou para o Marco aí essas revelações. O Marco querendo ou não tem a sexta maior recompensa até aqui confirmada para piratas ainda vivos. E é realmente impressionante. Especialmente quando você acaba considerando que ele não é mais uma pessoa particularmente destrutiva. Que ameaçaria diretamente o governo mundial sem um bom motivo. Na verdade o Marco provavelmente cura mais pessoas do que ele machuca nesse momento da sua vida. E é genial. O Marco tem sido simplesmente incrível nesse arco. Ele lutou contra Big Mom por um tempo. Segurou um vírus inteiro para milhares de homens por uma hora. Afastou o King e o Queen. E convenhamos a Big Mom raramente acaba elogiando qualquer pessoa. Nem com seus filhos ela faz isso. E ela ficou chocada que alguém tão forte quanto o Marco lutaria ao lado de Luffy e os samurais. No fim do arco teremos os chapéus de palha brilhando. Mas você sempre vai se lembrar do Marco sendo a maior estrela do arco do ano. Os Ori e o Sanchez discordam de tudo também. Mas concordam na única coisa que realmente importa. O Luffy deve se tornar o rei dos piratas. Eles estão dispostos a trabalhar juntos para esse objetivo. E para fechar mais mistérios são adicionados. O Hyogoro e o Kawamatsu estão assistindo a batalha do Zoro contra o King. E o Kawamatsu diz que o Zoro é um espadachim formidável. Hyogoro diz que ele lembra muito o Senhor de Ringo. Shimotsuki Ushimaru em sua juventude. Até mesmo seu estilo de luta é semelhante. Eles também dizem que o Zoro retornando a espada Shusui. A espada do lendário samurai Shimotsuki Ryuma para o país de Wano. Parecia ser obra do destino. Afinal Ryuma o deus da espada também era um espadachim. Deu um olho só e vamos lá meus amigos. Só que tem muito para a gente discutir. Da mesma forma que o Oda flertou com o despertar do fator linhagem do Sanchez. Desde o começo e a sua ligação com a raça do King. Ele meio que confirma aqui que o Zoro tem alguma ligação com o Hyume e com o Shimaru Shimotsuki. Mesmo que em um SBS ele disse que o Shimaru não é pai do Zoro. O modo como Oda responde finalizando com ambos se parecem. Parece que ele está brincando com os fãs dessa resposta. E olha que interessante. Isso aqui confirma que o Shimaru não é pai do Zoro. Mas também não fala de nada deles não terem uma conexão familiar. O Shimaru pode ser avô do Zoro. Tio. O Oda nunca disse que eles não são da mesma família ou parentes. Apenas que o Shimaru não é o seu pai. Eu gosto como o Zoro trilha um caminho que já foi concluído pelo Ryuma. E um fato misterioso e digno de nota. É que quando o Zoro recebeu sua katana amaldiçoada. Lá no início da série. Ele lutou com essa espada para conseguir estabelecer o seu domínio. E ainda teve que lutar contra a sede de sangue da lâmina. Mais tarde ainda no mesmo arco. Chegou a declarar que essa espada era uma criança problemática. Antes de dobrá-la a sua vontade. Quando ele recebeu a lâmina de Kozuki Oden. Ema. Ele fez o mesmo. Ele lutou para conseguir trazê-la sob o seu domínio. E ainda luta para conseguir fazer isso. No entanto. Quando ele recebeu a lâmina lendária de Ryuma. A lâmina pertencente ao maior espadachim de todos os tempos. O Zoro não teve nenhum problema de dominar ela. Você pensaria que uma lâmina negra e tão famosa. Quanto a de Ryuma. Seria pelo menos tão obstinada. Quanto a lâmina amaldiçoada do Zoro. Se não até mais. Certamente apoia a ideia de que Zoro e Ryuma. São em algum nível muito parecidos. Sabemos que navios partiram de um ano próximo do nascimento do Zoro. Mas existem outras teorias que os fãs gostam. Que o Zoro é do passado de Ryuma. E ele editou que o enviou para o futuro. Ou mesmo que Zoro seria um clone do lendário samurai. Feito a partir do corpo original roubado por Moria. Que forneceu o DNA para o governo mundial. Enquanto ele era um Shichibukai. Independente de qual você gosta mais ou acredita. Uma coisa é fato. Zoro tem muito a nos revelar sobre essa conexão com Ryuma. O deus da espada. E é isso meus amigos. Muito legal essas informações de Corkwood. Esse precipício a 10 mil metros. Temos que lembrar que existem outros acessos. A Skypiea como o próprio Gunfall disse. Eu ainda acho que esse High West. Esse pico que ele se refere. Pode ter até conexão com a árvore de Elbaf. Porque tem essa história ainda dos nove reinos. Da Yggdrasil. Tem uma árvore lá em Elbaf. E pode ser que essa árvore permita se conectar a qualquer ponto dos quatro blues. O que seria interessante. Mas tem Corkwood acima da Red Line. E temos King's House. A casa do King. Pode ser que o King se refira realmente a um rei. Como o Insama. O rei das sombras. Ou temos King e a sua raça misteriosa. Que podem ter conexões com o rei mantigo. E aí qual sua teoria sobre isso? Deixa aqui nos comentários. O Zoro tem conexões com Ryuma ou isso já foi descartado? Quais seus pensamentos? Compartilhe conosco aqui. Se curtiu esse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.